Um volta pra mim, menina, com os que eu te amo, são verdade Pra você te dança, sem a foto não Você tá desamarrado, você desamarrou pra olhar Mulher! Quem desamarrou? Tá novo, foi no carro que bagunçou Foi no carro, pra olhar Mulher, ei, eu que comprei pra você Você trouxe pra mim Vamos olhar Vamos ver se ela vai gostar, minha gente, querendo esse pai Gostou? Ó, bolsa de rica, minha filha Bolsa de rica, eu vou ser rica mesmo Hoje eu sou rica demais Quando sairia pra mim Tá morrendo, não Ei, não é chique? É chique, é É assim, ó Não é linda? Gente, ela é uma bolsa, bolsa e perfume Eu tava na dúvida, eu digo não, eu vou dar a bolsa Que linda é essa Que ela ama Olha Ei, você ainda não tinha essa cor Que eu fui olhar Essa é de rico e essa é de pobre Mulher, essa não é de pobre não Ô, Maria Quem deu essa? A mulher, então não diga não Moleque, é de pobre, Maria É boa também Gostou? Ei, gostou? Gostei, é linda Você, minha dona Sou linda, coisa de rico Amém Mulher, não sou nora não, Maria Sou genro Que bolsa é essa? Ainda de oncinha Ela não tinha essa cor ainda Porque ela tem um monte de bolsa Mas uma cor assim, ela não tinha ainda Muita, linda Eita, a bolsa vai botar zero A Aqui vai botar remédio Eita, linda Eu sou gostei dessa bolsa Aquele botar chave, né? Tudo O que? Botar o seu dinheiro, ó Botar dinheiro, relógio, carteira, batom Tudo Aqui atrás, sem bolsa Eita Quem gosta de bolsa Te amo, viu? Deus te abençoe Ele deu muitos anos de vida Ah, meu filho Fiquei muito triste Com saudade de você Graças a Deus Eita, acabou que igual a mim, ó Ei Você me deu o prazer de ter a mãe E me deu o meu adversário Você é uma pessoa muito boa Minha filha também Muito obrigado Ei Ei Te amo Taca a boca igual a mim, ó Taca a boca igual a mim, mãe Taca a boca mais bonita eu, ó Taca a boca maior do que a minha agora Porque ela foi botar a boca Ela pediu pra colocar Se vai, doutora Bota a boca aí nela Ó Deus te abençoe Te dê muitos anos de vida Muitas realizações Muitas bênçãos Muita saúde pra senhora Amém E obrigado por alegrar a gente Que a senhora é demais Parece que você é meu filho também É Mas é de coração Oh, meu Deus do céu Eu também te amo Este papagaio aqui, bonito Ai, menina Eu só dou um presente Ela fica outra Ei Deus te abençoe Vem em casa agora Pra tal marido Quando é? Você vai me travar agora Que esse cabelo Vou? Tá bonita? Aceita Essa semana? E eu não vou pedir mais pra ele Mais dinheiro a você Porque você me deu isso E me deu um botão A filha da mãe dizendo Que não vai mais pedir dinheiro pra mim Porque eu já dei os presentes pra ela Ela está Agora Se você me travar de novo Com esses cabelos Você vai me ir Mulher, Maria Olha Ela já veio toda fofa E depois É a facada O golpe Quem me ganha é ela Ela me manipula A filha da mãe Escuta Quem deu esse? Bora ver seus presentes Eu quero curiar Bora, bora, bora A mãe, tu gosta de ver presentes Vocês Eita, que chique Eu amo isso Gente, veio presente As festas que eu e o Preitinho fazia A gente já contou isso a vocês A gente tinha que vender os presentes Pra pagar as festas Pra pagar o bolo da festa O DJ A mulher que ornamentou Toda vez que veio presente Sempre vem aquele gatilho Assim de lembrança Que a gente precisava vender Pra pagar as festas Essa daqui Pera aí Ela mandou pro rapaz de moto Cris e Sarah Três pessoas, minha filha Foi três que deu esse Pra economizar o presente Foi três que deu um Que foi essa? Deixa eu curiar mais coisa Ganhou perfume? Ganhei perfume Você me pediu um perfume Eu preferi dar a bolsa Porque ela ama a bolsa Falando aqui que as velhas Que ela tem Ela vai dar E vai ficar só com as novas Ei Vai dar as outras Vai dar algumas Tem que dar Eu já dei uma patrícia Sim Dei Eita Sua casa nova Chique Eita, minha filha Segura Não me dê não Que eu quebro Deixa aqui, minha filha Eu tinha dois A Andesa quebrou Eita Ela dá a Andesa Pra vir pra cá Ficar me cortando As fofocas todas Ei Muito presente A senhora ganhou A senhora é muito amada Graças a Deus Tudo bom Tudo bom Viu? Vou levar uns dois Vou levar Ganhou muito Vou levar Tchau Levaram os bolos Eu fui perguntar a ela Pelo bolo do aniversário Carrega na piscosa Vai pra ficar Vieram os convidados Levaram um monte de coisa Pra comer Ó, uma grandeza Ó Mulher Tem um bolo aqui ainda Ó Esse bolo é lindo Amei, viu? Ei, me dê um pedacinho De qualquer um que sobrou Eu amo coisinha de festa Minha gente Diga aí Coxinha, pastel Nada, Maria Não Tem nenhuma coxinha velha Perdida Tem os dois Ó Hum Eu escondi Tá bom Eu escondi Pra você ir pra mira Ó As coxinhas Acabou tudo Eu pensei de você ir pra mira Só tinha essas coxinhas Pra você ir pra mira Já se fez Já é meu jantar aqui já Delícia Tá falando que o povo tá levando as coisas Ó Oi, mira Tava perguntando Tava perguntando por você Ou melhor Parabéns Perguntando pelo presente Pelo presente Vai ser comigo Ouro eu trouxe Ouro é esse presente Até de ouro, né? É meu Que eu tô dando a senhora Olha o que ela guardou pra gente, Mi Você trouxe E levaram um monte de doce Ela tá puto Ó Ó Ó